Chagas, conforme Cidade Alerta já havia noticiado, o Rotary Clube Ouro Verde aqui de Sorriso está organizando mais uma vez a caminhada Passos que Salvam, essa caminhada que visa arrecadar fundos para o Hospital do Câncer de Barretos e, portanto, são vendidos os kits com camiseta, mochila, garrafinha e no dia 26 de novembro, então, realizada uma caminhada alusiva a essa campanha. Sobre este assunto, sobre a venda dos kits que ainda restam, a gente conversa neste momento com o presidente do Rotary Clube aqui de Sorriso. Presidente, ainda restam alguns kits, o objetivo de vocês é acabar, é vender todos os kits que ainda restaram. É isso mesmo, ainda nós temos alguns kits, são tamanhos menores agora que sobraram, nós temos tamanho 4, 8, 12, 16 e tamanho M, então tem um pouquinho mais de dificuldade para realizar a venda e o nosso objetivo é vender todos os kits para não devolver nenhum para o Hospital do Câncer de Barretos. As pessoas que quiserem adquirir esses kits, o que elas devem fazer? Tem pontos de venda ou o contato é somente com o Rotary? Nós temos vários pontos de venda espalhados pela cidade, tem os folders indicativos ou pode entrar em contato diretamente comigo que a gente leva também o kit, meu telefone é 669-9652-6580 e entrar em contato com qualquer um dos rotarianos que eles tenham os kits disponíveis para a venda. Como é que está a organização aí da caminhada? Como é que vai ser a programação aí no dia da caminhada? A caminhada é feita de forma simultânea em todas as cidades do Brasil, hoje são mais de 650 cidades que vão realizar esse ano a caminhada, ela vai ser realizada no dia 25, agora, não nesse final de semana, no próximo, com início às 8 horas na Praça da Juventude. Então o trecho não é muito longo, a intenção não é cansar os participantes e sim conscientizar sobre os sinais e sintomas do câncer infantil juvenil e nós teremos toda a estrutura lá, teremos pintura facial, teremos água, teremos frutas, teremos também toda a estrutura para que os participantes tenham uma boa caminhada e tenham essa informação sobre o Passos que Salva. Agora, presidente, na sua opinião, qual que é a importância da participação aí de Sorriso, das pessoas aqui de Sorriso nessa campanha aí que irá beneficiar o Hospital do Câncer de Barreiros? Então, além do valor que é revertido da venda dos kits para o Hospital do Câncer, tem outros benefícios que o próprio município recebe. Então, hoje, as cidades que participam na caminhada, o município pode estar encaminhando até o hospital, dois profissionais da saúde que receberão treinamento sobre o hospital, sobre o câncer infantil juvenil, especificamente. E, além disso, eles abrem as portas do hospital. Então, esses profissionais, eles terão um caminho aberto para receber informações do Hospital do Câncer, encaminhar pacientes, encaminhar prontuários, tirar as dúvidas sobre o hospital. Qualquer dúvida que eles tiverem sobre diagnóstico, sobre a doença em si, pode ser tirada essas dúvidas. Tem uma linha direta, diretamente com o Hospital de Barretos. Ok, presidente. Obrigada pelas informações. Então, é isso, gente. Está feito aí o chamamento, mais uma vez, para você que quer participar dessa caminhada Passos que Salva, contribuir com o hospital do câncer de Barretos. Como a caminhada é no dia 26, você ainda tem esses dias pela frente para poder adquirir o seu kit. Eu volto com você no estúdio, Chagas, com imagens de Rafael Souza, Larissa Gribler, para o Cidade Alerta. Obrigada.